Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futbolteangame.com. Clique no link na descrição. Bom, pessoal, antes da final, antes da Liga dos Campeões, nós temos o Campeonato Mundial Sub-20. Exatamente. Então, a gente vai acompanhar, não sei se todo mundo está jogando, mas vamos ver as equipes aqui, né? O campeonato começou, o campeonato foi na Indonésia e começou aqui com as equipes, eu estou vendo se tem alguém. Fernando Lima está jogando aqui na Bélgica, a Bélgica derrotando o Uruguai por 2x1 na estreia. A Jordânia, vamos ver a Jordânia se mandou alguém para o Sub-20. Na seleção, não, não mandou ninguém. A Jordânia já subiu todo mundo, então. A gente tem inscritos também na Argentina, vamos ver se tem alguém jogando na Argentina. Não, também não tem ninguém jogando na Argentina. Vamos avançando, então. A Nova Zelândia tem, mas será que o Vitor Luque foi para a seleção da Nova Zelândia? Não, não foi convocado. Muita gente que está no profissional já não foi convocado, vamos ver se Portugal mandou alguém. Também não teve ninguém. Nossa Senhora, não tem ninguém jogando nesse campeonato. Argélia, vamos ver a Argélia, a Sub-20. Enfrentando aí o Emirados Árabes, também não tem. Bom, por enquanto é isso. Então, deixa eu ver no grupo C, a gente tem a China, acho que provavelmente o Xinho primeiro não deve estar envolvido. É que também eu acho que vocês passaram da idade, viu gente? Não, eu não sei. Bom, no Brasil tem, Brasil tem aqui, que eu já pude ver. A gente tem o Enzo Lima, jogando pela seleção Sub-20. E o Brasil venceu por 6x0, o Vanuato. Ele esteve aqui no jogo, fez o gol e fez o quinto gol do Brasil. E garantiu a vitória aí para a seleção brasileira Sub-20. Vamos ver o passe ali para o Enzo Lima. E aí o goleirão, contou com a ajuda um pouco do goleirão. Mas valeu o gol. Será que o Japão mandou alguém? Para a seleção Sub-20? Também não. A gente não tem inscritos na Alemanha. A Argentina, eu vou dar mais uma olhada aqui. Se não, é só Brasil e Bélgica, né? A Espanha tem inscritos, né? Eu esqueci de ver a Espanha. Também não foi ninguém. Cara, não foi ninguém para essas seleções, hein? Poucos inscritos aí jogando no Sub-20. Acho que é porque já tem a idade, não sei. Ó, o Fernando Lima tem 20 anos. Poderia jogar a galera, né? Não jogou porque os treinadores não quiseram levar mesmo. Quiseram levar uma galera mais jovem mesmo. Uruguai. Peraí, cadê? Vamos ver se em que eu avancei aqui. Acho que se em que eu voltei. É, vamos lá então. Vamos mostrar então quem estava nas seleções, que foi o Brasil de novo. Enzo Lima carregando o Brasil aí, fazendo outro gol aí na vitória de 5x0 sobre Gana, Sub-20. É isso aí. Vamos acompanhando e vamos ir vendo aqui a... A campanha aí da seleção. Vamos ver o Batista fazendo a jogada ali, cruzando. E o Enzo Lima duas vezes, finalizando do fundo da rede. E o Brasil vencendo essa partida sobre Gana. Vamos ver a Bélgica. A Bélgica ganhou de novo da Indonésia. O Fernando Lima dessa vez ficou no banco. E agora os últimos jogos aqui da fase de grupo. O Brasil derrotou a China por 3x1. Enzo Lima jogou aqui do lado esquerdo dessa vez. E para fechar. Eita, já pulei para a segunda fase. Bom, deixa eu mostrar então aqui rapidinho. O Brasil passou em primeiro. E a Bélgica passou no grupo F também em primeiro. Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir nas fases aqui mesmo. Nas oitavas de final, a gente viu aqui a Bélgica derrotou na Argélia por 3x0. O Fernando Lima jogou. O Brasil enfrentou a Jordânia. Deutou por 3x0. O Enzo Lima agora deu também nesse jogo. Vamos ver mais um gol do Enzo Lima. Vamos acompanhando todos os gols aí. Todos os lances. Para poder estar tudo bonitinho aqui para vocês, tá bom? Vamos ver aqui. O cruzamento está ali. O toque do Enzo Lima. Aí os dois passaram para as quartas. As quartas de final. A Bélgica eliminou a Alemanha. 3x0. Aí o Fernando Lima jogou. E o Brasil derrotou a Austrália por 4x1. E aí pode ter em contra agora nas semifinais, hein? Enzo Lima fez um gol que não valeu. E teve detalhe. A Austrália teve um pênalti. Nossa, a Austrália teve um pênalti perdido. E um gol anulado. A Austrália começou muito bem. O Brasil. O Brasil, primeiro tempo, foi apático. Teve que buscar no segundo tempo, hein? Vamos ver esse gol aí que não valeu. O cruzamento está ali. Vai demorar um pouquinho o lance. Vambaste. Será que é Vambaste? Será que é a homenagem a Vambaste? E aí, nossa. Davison perdeu o gol embaixo da trave. O Juizão parou para anular o gol ali. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa aqui. Eu quero saber se Vambaste aqui, se ele existe ou se ele é Nilgene. Não, ele é Nilgene. Joga no Shakhtar do Nesk. Vambaste. Deve ter alguém aqui no confronto que chama Vambaste em homenagem ao Vambaste. Um dos grandes entravantes do futebol europeu. Acho que era pré-Cristiano Ronaldo. Ele é um dos melhores ali do ofício, viu? E aqui na semifinal, a Bélgica enfrentou o Brasil e na prorrogação deu a Bélgica. Nossa Senhora. O Nesolima estava suspenso. E o Fernando Lima ficou no banco. A falta do Nesolima pesou muito. O Brasil acabou sendo eliminado. Depois o Brasil tomou uma chacoletada da Espanha. 4x1. E o Nesolima, pelo jeito, machucou e ficou de fora, hein? Deixa eu dar uma olhada se ele teve alguma contusão. Ah, ele ficou de fora. Tinha uma contratura muscular no jogo contra a Austrália. Tirou ele das disputas finais. E ele acabou... Dos dois jogos que ele não jogou, o Brasil perdeu. E no final, a Turquia sub-20 derrotou o Fernando Lima, que ficou no banco, né? Também é outro erro aí. E a Bélgica sub-20 foi a campeã... Foi a Turquia sub-20 foi a campeã. Vamos ver os prêmios aqui. Ah, tentando ver se vocês ganharam alguma coisa. A Jordânia ganhou o prêmio de Fair Play. Certo? Então, tá aí, pessoal. Um parênteses rápido pra mostrar um pouquinho o Mundial Sub-20. Que não foi aquele Mundial Sub-20 que a gente imaginava, né? Porque demorou dois anos pra aparecer aqui na série. Então, dois anos já estão tudo... Se fosse, talvez, no primeiro ano que vocês começam, talvez a série, talvez vocês tivessem mais condição ali de poder estar mais no topo, né? Mas faz parte. Faz parte. Vamos, então, para voltar aí pra acompanhar a Liga dos Campeões. Bom, pessoal. Nós temos três competições, né? Liga dos Campeões, Liga Europa e a Conferência Liga. Então, vamos de cima pra baixo ver quem classificou e quem não foi, né? Pra próxima fase. Nós temos, então, aqui, começando com o grupo A. O Clube Brugge passou aí no grupo com o Porto. E o RB Leipzig foi pra Liga Europa. O Frenk Vavos acabou sendo eliminado aqui. Então, o Clube Brugge... O RB Leipzig tem inscrito. Passou o Clube Brugge com inscrito. O RB Leipzig e o Frenk Vavos. O RB Leipzig pra Liga Europa e o Frenk Vavos foi pra a fase mais... Foi pra nenhuma fase. O Chelsea, no grupo B, passou em primeiro. Com o Celtic sendo eliminado e o Lyon indo para a Liga Europa. No grupo C, nós temos o Manchester United passando em primeiro. O Milan em segundo. E foi isso, né? De equipes com inscritos. Depois, no grupo D, nós temos... Ninguém? Não, nós temos o... Não, temos ninguém, mano. No grupo E. Nós temos o City passando em primeiro. E o Benfic sendo eliminado da disputa aí da competição. No grupo F, temos o Liverpool primeiro. O Barcelona em segundo. E o RB Salzburg da Áustria indo pra Liga Europa. Então, três times aqui indo pras competições. No grupo G, temos o PSG classificando em primeiro. O Ajax aqui classificando em segundo. E a Inter de Milano indo pra Liga Europa. No grupo H, temos o Borussia Dortmund passando em primeiro. E só isso também que interessa aqui pra nós. Vamos então trazer aqui a Liga Europa pra vocês. Bom, pessoal, agora na Liga Europa, nós temos o Olímpico de Marseille no grupo A, passando em primeiro lugar. O Sport em segundo lugar. No grupo B, nós temos o Bayerle Verkussen da Alemanha. Tem inscritos. O Rangers da Escócia ainda tem. Gente, não, nunca teve, né? E o Genk, né, da Bélgica indo para a Conference League. No grupo C, temos o Riga, né? Da Letônia, acabou sendo eliminado. E só isso, né? Só isso que importa. No grupo D, não tem nada. No grupo E, nós temos o AZ ficando em segundo. E só isso mesmo que interessa. No grupo F, nós temos o Tottenham passando em primeiro. No grupo E, o Standard del Iège da Bélgica segundo. No grupo G, nós temos o Hertha Berlin primeiro. E o Basel indo para a Liga Europa. É, Conference League. No grupo H, não tem nada pra gente acompanhar. Mas também no grupo H. Então, são esses aí os grupos da Liga Europa. Vamos para a Conference League agora. Bom, pessoal, na Conference League temos... Vamos chegar aqui em primeiro. No grupo A. No grupo B, não tem nada. Deixa eu ver o Valencia, não. É o Valencia, não. Perdão, tem o Valencia aqui da Espanha. No grupo C, temos o Genk. O Genk da Bélgica em primeiro. Só isso, né? No grupo D, não tem ninguém. No grupo E, não tem ninguém. No grupo F, também não tem ninguém. No grupo G, temos o Fire Lord da Holanda em primeiro. No grupo H, temos... Acho que o Brecht da França também tem... É, Brecht da França tem inscrito também. E é só isso. Então, vamos para a segunda fase agora da Conference League. Depois a gente vai subindo, né? Vamos lá. Bom, pessoal, só lembrar uma coisa pra vocês. Lembrando que é o ano pós-copa aqui no FM. As competições europeias, as fases, elas se resumem a um jogo só. As primeiras fases, entendeu? Então, só tem um jogo das oitavas de final aqui da Conference League. E o Genk derrotou o locomotivo. Noscou o Xing primeiro. O Hololope jogaram. E o gol foi do Xing primeiro. Que a gente vai ver aqui. Então, o gol importantíssimo. Aí do Xing first. Mas conhecido como o Xing primeiro. Fazendo o gol aí. E classificando a equipe do Genk. Do Genk. O Genk. Jogo frio. O jogo foi na Rússia ainda por cima. O Xing primeiro batendo bonito. Lembrando aí dos seus tempos. Lá na... Sei lá. Em algum lugar frio lá na China. Ele fez o gol aí. Gol importante. E classificou o Genk. Pessoal, aqui o Basel. Do Felipe Hill. Enfrentou o Sam Johnson da Escócia. E o Felipe de Brandi. Simplesmente acabou com o jogo, né? Levou a bola do estádio. A rede do gol. Arquibancada. Tudo embora pra casa. Foram quatro gols. Sendo que um valeu. Mas foram quatro gols marcados. Num passeio. A gente vai ver o primeiro gol. Que não foi gol. E depois o hat-trick dele. Que resultou aí na vitória. Na nota 10. O Felipe Hill. Seguou anulado aí por impedimento. E aí vamos ver agora. Todos os gols aí. E da vitória de 5 a 1 do Basel. Avançando aí. Como. As oitavas de final. Tá. Nas 16 avos de final, tá? Só pra lembrar. Se não me engano. Acho que é 16 avos de final. E aí. Começando com os gols aí, né? Primeiro golaço. Primeiro gol do jogo. Felipe de Brandi. Já mostrando. Que a situação ia ser feia. Para a equipe do Sam Johnston. Olha lá. O zagueirão botando ali para marcar ele. Que não deu certo. Ele ia ali junto com o Arthur Cabral. Fazendo a festa. 2 a 0. Aí teve o terceiro. Aí o quarto gol. De novo. Mesma coisa. Ah não. Eu vi o mesmo gol duas vezes. Tá aí. De novo. Vi o mesmo gol duas vezes. Ah tá. Eu tinha visto dois aqui. Achei que era o terceiro. Esse é o. E esse é o terceiro gol. Último gol dele. Bola lançada. Ele dominou. E de novo na cara do gol. Foi comemorar. Vitória do Basel. O Basel nas oitavas. 5 a 1 em cima. Do Sam Johnston. Bom pessoal. E assim. Terminou a primeira fase classificatória. Passou. Nós temos o Gant. E o Basel. De times de inscritos. Né. Que passaram aí. Vamos ver. Lembrando que o time passou em primeiro. Né. Não participou dessa fase. Alguns times também que caíram da outra divisão. Vamos ver como é que vai ficar depois. Vambora. Bom pessoal. Então. Vamos lá para as oitavas de final. Agora temos aqui o Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach. Do Van der Gustaf. E do Guilherme Pigosi. E o time começou com uma bela vitória. Em cima do Santo Poulton. Aí não sei de onde é que é o time. Foi 4 a 0. E fora o baile. E a equipe está garantida. Aí praticar. Mas já garantiu não. Já se garantiu. Lembrando que é jogo único ainda. Já se garantiu para as quartas de final. Um atropelo. E o Pigosi deixou dele. Vê ali a inversão. Ali. O Angelinho foi para cima. Tocou no Pigosi. Que girou bonito. E só saiu para o abraço. Está aí. A vitória. Em cima. Desse time do Santo Poulton. Que eu não sei de onde é que é. Bom. Vamos seguir. Deixa eu ver se tem mais alguém. Espera aí. Não. Tem não. Vamos embora. Santo Poulton. Tem lá. É da Áustria. Tá. E aqui. A gente tem o Brecht. Derrotando o CSKA por 3 a 0. O Brecht aqui. Tem escrito nosso. Mas não jogou. Talvez estava suspenso. Machucado. Enfim. Mas o Brecht também está nas quartas de final. Aqui nós temos o Barry Davis. E a equipe do Genk. Também passando. Passando pelo FC20 da Holanda. O jogo foi 2 a 1. Com um gol anulado aqui. Do Van Rondt. Mas não interessa. O fato é que a equipe do Genk. Passa também para as quartas de final. Da Conferência Liga. É Conferência Liga que a gente está. Pessoal. Eu já estava esquecendo. Isso daí. Está aqui. Conferência Liga. Aqui nós temos o Firenord. Do John Carlos. Também. Aí classificando. Derrotando bem. O Fenerbahçe. 3 a 0. Também passando. Com um. Em P maiúsculo. E indo para as quartas de final. É pessoal. Estava tudo indo bem. Mas aí o Xing primeiro aqui. E a equipe do Genk. Foi eliminada. Pelo Napoli. 2 a 0. Primeiro time nosso. Com inscritos que. Infelizmente. Ficou de fora. Das quartas de final. Bom pessoal. Aqui também tem Gustavo Santani. O Valencia. Vencem o Basel. Do Felipe Rio. Felipe LeBrande. Por 2 a 1. O jogo foi aí. O jogo na verdade foi desvirado. O Basel saiu na frente. E aí. O Gustavo Santani empatou o jogo. Depois o Soler virou. E a equipe do Valencia. Também avança. Para as quartas de final. Nesse confronto. De inscritos aqui. Vamos ver como é que foi o gol. Veio o cruzamento. Foi na cabeçada ali. Na jogada ensaiada. Gustavo Santana. Fazendo um belo gol. E classificando. E com isso. Foram esses então. Os classificados. Para as. Quartas. De final. Nós temos aqui. O Bom Xenglagba. O Brecht. O Genk. O Feyenoord. E o Valencia. Ficar de fora. Né. Só o Genk. E o Basel. Vamos então. Para. As quartas de final. Bom pessoal. Agora. Passo a ser dos jogos. Tá. Nas quartas de final. O Pigosa. E o Van der Gustav. Simplesmente. Acabaram. Com o jogo. Contra o Ban. Que mostrava. Por. 2 a 0. E vão abrindo o caminho. Aí. Para. A busca. Pela semifinal. Aí. Da. Conference League. Vamos ver os gols. Aí. Né. Os inscritos. Aí. Fazendo diferença. Né. Ajudando muito. Aí. Borussia. Aí. A Pigosa. Lindo gol. Nossa. Lindo gol. De muito longe. Finalizando. Abrindo o placar. Depois do Fosbeck. Cobrou a falta. O Van der Gustav. Ampliou. E. Deu a vitória. E. Detalhe. Que. O Ban. E. Que chutou. Uma vez. No gol. Né. No goleirão. Ali. O goleirão. Somer. Teve uma nota boa. Aqui. Mas nem teve que trabalhar. Foi o domínio total. Da equipe alemã. Em casa. Vamos ver. Como é que vai ser na volta. Pessoal. Aqui. Nós tivemos o Feyenoord. Do João Carlos. Contra o Valencia. Do Gustavo Santana. O jogo acabou. 2x1. Para o Feyenoord. Saiu na frente. Tomou o empate. Depois tomou o segundo gol. E. Nós teremos agora. O jogo de volta. Na Espanha. Esse primeiro jogo. Foi na Holanda. Pessoal. O Barry Davis. E o Gustavo Silva. Compareceram. Aí. Para o jogo. Contra o Napoli. Pela quarta de final. O jogo foi bem equilibrado. E o Napoli. Foi mais efetivo. Infelizmente. Vencendo aqui. A partida. Na Bélgica. Agora o game. Vai ter que ir lá. No São Paulo. E tentar reverter isso aqui. Para tentar se garantir. Nas semifinais. Vamos ver. Como é que vai ser. Pessoal. Aqui. O Zainz. Simão. Está de volta. No Breast. Para esse jogo. De ida. Contra o Spartak. Em Moscou. O jogo acabou. 1x1. E agora tem a volta. O Breast. Tem uma boa vantagem. Vai jogar na França. Vamos ver se eles garantem a vaga. Nas semifinais. Pessoal. Começando a volta. A gente abre o jogo de volta. Com o hat-trick. Do Guilherme Pigozzi. O Van der Gusser. Também estava aqui. Coitado. O Bannick Bateslava. Nos dois jogos. Finalizou uma vez. E não foi no gol. O Sommer. Não teve que defender. Nenhum chute. Nos dois jogos. Aí no confronto. Um domínio absoluto. Da equipe alemã. Que está. Nas semifinais. Com três gols. 6x0. Fora de casa. Na. Na casa adversário. E aí. Os gols do Pigozzi. Esse foi o primeiro. Depois teve. O segundo gol. E ele ainda faria mais um. A grande jogada. A finalização. Contou um pouco. Com a ajuda do goleirão. E depois. Para fechar. O time faria o terceiro. E aí. O quarto gol. Que não. O time matou o jogo. No primeiro tempo. E aí. O último gol. Saiu de novo do Pigozzi. Com mais uma vez. Uma ajuda do goleirão. Então. Três gols dele. 6x0. Borussia Mönchengladbach. Na semifinal. Pessoal. O Zainz Simão. De novo. Não jogou. E o Brecht. Perdeu. Saiu. Perdendo. Empatou o jogo. Estava se garantindo. E aí. Tomou o segundo gol. Do Ponce. E. Simplesmente. Está fora. Infelizmente. O Brecht. Foi muito valente. Mas ficou fora. Nas quartas de final. Da Conferência League. Se despede. Infelizmente. O Zainz Simão. Outra equipe. Que também se despede. E aí. Ao Genk. Alguém. Que né. Do Barry Davis. Tem também. O Gustavo Silva. Que jogou esse jogo. O time. Perdeu de 3x1. No São Paulo. Não tentou. Jogou até. De igual para igual. Lutou. Mas não conseguiu reverter. A equipe do Napoli. Muito copeira. Garantiu aí. A vaga. Nas semifinais. Então. Genk. Genk. Também. Genk. Também está fora. O que é 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 o que é. Obrigado.